Olá pessoal, sigam agora com as notícias desta quarta-feira. Equipe consegue quebrar sistema de segurança de pendrive USB criptografado e vai atrás de investidor com bitcoin considerados perdidos, o time da Unsefered conseguiu contornar a funcionalidade de segurança que apaga o conteúdo do pendrive após 10 tentativas incorretas de senha. O foco da startup é um Iron Key S200 específico que contém 7.002 bitcoin, hoje avaliado em mais de um bilhão de reais, e que pertence a Stephan Thomas, que lhe diz que o drive possui apenas mais duas tentativas de senha antes de apagar todo o seu conteúdo e já possui duas equipes independentes tentando recuperar a carteira contendo as moedas. As informações são do site Wired. Qualcomm anuncia Snapdragon X Elite, sou cê para competir diretamente com os chips Apple Silicon no mercado de PCs. O CPU é chamado Orion, originário da aquisição da startup Novia, criada por ex-funcionários da Apple, prometendo desempenho multitriade 50% superior ao chip M.2. Os primeiros PCs equipados com o Snapdragon X Elite estão previstos para chegar em 2024. As informações são do site Arstexica. CEO da Microsoft admite erro ao abandonar o Windows Phone, e Satya Nadella afirma que poderia ter reinventado a categoria de computação entre PCs, tablets e smartphones se tivesse continuado com a plataforma. Bill Gates já havia afirmado no passado que o maior erro de todos os tempos é da Microsoft foi perder o mercado móvel para o Android. As informações são do site Business Insider. Automatic, empresa por trás do WordPress e Tumblr, adquire aplicativo de mensagens universais. O texto permite acessar WhatsApp, Instagram e Signal em uma única interface. A Automatic vê a aquisição como um grande novo pilar para a empresa, apostando no futuro de mensagens privadas à medida que mais pessoas se afastam de interações online públicas. As informações são do site Deverde. Startup apresenta primeiro computador quântico com mais de mil qubits. A Atom Compute está realizando testes internos de um computador com 1.180 qubits que estará disponível a clientes a partir do ano que vem. Apesar do avanço, a taxa de erro para operações individuais com os qubits ainda é alta, impedindo o uso de todos eles ao mesmo tempo. As informações são do site Arstexica. Navegadora de abre enquete ao notar que o usuário está baixando Chrome no Windows. Um questionário abre em uma barra lateral perguntando os motivos para a troca de navegadores e sugerindo opções como dificuldade para realizar pesquisas no Google ou a falta de sites favoritos e senhas salvas. A abordagem parece ser um teste com um número limitado de usuários no momento. As informações são do site Nelvin. METER, padrão de conectividade para casas inteligentes, expande suporte para eletrodomésticos e a versão anterior estava limitada a dispositivos menores, como luzes e fechaduras. Agora foi adicionado suporte para refrigeradores, condicionadores de ar, lava-louças, lavadoras, aspiradores, entre outros. O METER é uma alternativa aos sistemas proprietários Alexa da Amazon, Google Home e HomeKit da Apple e, apesar disso, as três empresas apoiam o novo padrão. As informações são do site Novitos5MEC. Notícias extraídas da newsletter de Felipe Deschamps. Inscreva-se no link na descrição. Inscreva-se no link na descrição. Inscreva-se no link na descrição.